Ha 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 Quer ser meu amigo? Pode ver, quer ser meu amigo Pode chegar, quer ser inimigo Aguenta aí, porque eu vou te derrubar Quer ser meu amigo, pode vir Quer ser meu amigo, pode chegar Quer ser inimigo, aguenta aí Porque eu vou te derrubar Fizeram a mandinga querendo me derrubar Fizeram a mandinga querendo me derrubar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Quer ser meu amigo, pode vir Quer ser meu amigo, pode chegar Quer ser inimigo, aguenta aí Porque eu vou te derrubar Quer ser meu amigo, pode vir Quer ser meu amigo, pode chegar Quer ser inimigo, aguenta aí Porque eu vou te derrubar É, quer ser meu amigo? Pode vir, quer ser meu amigo? Pode chegar, mas não venha com malandragem não Fizeram a mandinga querendo me derrubar Fizeram a mandinga querendo me derrubar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Quer ser meu amigo pode vir, quer ser meu amigo pode chegar Quer ser inimigo aguenta aí, porque eu vou te derrubar